Excelentíssima Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Internautas, quem nos assiste também aqui dessa ilustre galeria, Deputado João Evangelista. Presidente, primeiramente queria agradecer a Vossa Excelência pela cortesia de ter permitido às deputadas e deputadas discursarem na sessão de hoje, que seria uma sessão extraordinária e, portanto, sem direito a expediente e a grandes discursos. Então, quero primeiro agradecer a minha diretora, Deputado Roberto, Deputado Antônio, que foram muito cordiais ao permitir que a gente aqui falasse. E, assim como o Deputado Wellington, eu queria fazer esse primeiro pronunciamento para agradecer. Agradecer em nome do povo do Maranhão os votos obtidos na eleição de outubro e, por ter me permitido, dessa vez, voltar aqui à Assembleia. E voltar à Assembleia, dessa vez, como deputado estadual. Deputado Cláudio, a primeira vez que vi a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, vi ainda muito novo, como aluno, estudante. Eu vim para ser estagiário, doutora Jaqueline Higle, da deputada Helena Barros Higle, uma das maiores deputadas que vi atuar aqui nesse Parlamento. E vi, ainda lá na Rua do Egito, e compreendi a importância e a grandeza daquela casa. Posteriormente, eu pude pisar na Assembleia, efetivamente, como servidor público, do que muito me orgulho. E falo aqui em nome de todos os servidores da casa. Entrei aqui como servidor no concurso de 2004, tomando posse em 2005, e passei longo tempo aqui assessorando deputados e deputadas. Permitir hoje que eu retorne a essa casa em outra função, de fato, me emociona, mas, sobretudo, me traz muita responsabilidade. Porque, em toda essa minha trajetória, eu pude ver o Parlamento de inúmeras formas. E o modo de ver o Parlamento, ele mudou ao longo do tempo. Mas o que eu queria dizer aqui, deputado Elton, deputado Rafael, é que o compromisso de campanha eleitoral, ele não pode ser esquecido. O caminho que nos trouxe até aqui é essa transição entre o cidadão comum, representado por mim, deputado Elton, da mesma forma que V. Exª, sem sobrenome político, sem vida e família tradicional, sem ter linhagem política, e, de repente, está aqui, representando a maior parte das famílias do Maranhão, deputado Hilde. De fato, de um lado, emociona, mas, de outro lado, exige atenção, discernimento e, mais do que isso, muita responsabilidade, exatamente para sair de um caminho que eu via como indecifrável, ainda como estudante, mas que hoje, muito mais do que a burocracia, é caminho de representação da população efetivamente, deputado Ricardo Arruda. Eu posso dizer, e eu peço deferência, deputado Iracema, se me for permitido, não vou me alongar muito, mas, hoje, deputado Rodrigo Lago, quando eu posso vir aqui a essa tribuna, falar, quando eu posso vir aqui a essa tribuna, discursar, eu tenho de lembrar da importância, presidente Iracema, da gente estar aqui tendo normalidade, porque o que aconteceu no dia 8 de janeiro, no país, atacou também a Assembleia Legislativa. Quando subiram a rampa do Planalto, quando subiram a rampa do Congresso, quando atacaram o Congresso, o STF, quando atacaram o Poder Executivo, atacaram também essa Assembleia Legislativa. E a gente estar aqui, hoje, é também celebrar a democracia, é celebrar que as regras do jogo estão mantidas, que a gente ganha, a gente perde, mas a gente, sobretudo, obedece as regras que foram dadas antes do jogo. Não é possível a gente estar aqui, celebrando a sessão, celebrando a posse da mesa, celebrando a eleição democrática em consenso, sem dizer com todas as letras que a gente tem dever de defender a democracia e que está aqui para poder falar, inclusive com contradição, com o debate, deputado Júlio. É, no fim das contas, defender a própria democracia do Brasil. O desenrolar dos trabalhos da Assembleia também representa um dizer não à tentativa frustrada de golpe, à tentativa frustrada de golpe do dia 8 de janeiro. Essa democracia, ela precisa mais do que nunca ser defendida. Ser defendida. E dizer, depadiracema, e já caminho aqui para encerrar, o meu mandato, o mandato do depadado Carlos Jula, ele é um mandato coletivo, ele é fruto de uma decisão coletiva. Eu faço parte de um projeto político e não tenho vergonha de dizer isso e digo isso com todas as letras. O mandato não existe para meu agrado. O mandato não existe para a minha pessoa. O mandato é pelas pessoas do Estado do Maranhão. E digo também, para que ninguém tenha nenhum pingo de dúvida, é um mandato construído pela margem esquerda do Rio. é sobretudo o mandato para cuidar das pessoas e levar políticas públicas que durante muito tempo não foram levadas ao Estado do Maranhão. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao grupo do governador Flávio Dino, ao grupo do governador Carlos Brandão. E a gente tem um dever, e eu agradeço, presidente, estou passando um pouquinho de tempo. Conclua, conclua, deputado. Já vou concluir. E a gente tem um dever de continuar e manter as políticas públicas que fizeram diferença na vida de milhões de maranhenses. De milhões de maranhenses, Rodrigo Lago. Por isso, a gente tem um compromisso irrevogável com a saúde, com a confiança do eleitor, com a honrar vontade dos mais de 80 mil votos. De modo que nosso ex-prioridade do mandato será a saúde, sim, será a educação, sim, será a primeira infância, com já projetos protocolados. Vai ser escutar, sobretudo, diminuir as distâncias. E aqui, deputado Osmar, quero, juntamente com o deputado Wellington, deputado Neto, protocolei no dia de hoje um projeto de lei para regular grandes eventos no Estado. Eventos com mais de mil pessoas, diante dos fatos que aconteceram, infelizmente. Conclua, deputado. Só um minuto. Na madrugada de sábado para domingo. E eu tenho certeza que o projeto de lei, ele é apenas uma proposição, ele vai ser debatido, eu quero muito que ele seja debatido. Deputado Osmar já fez o requerimento pedindo audiência pública. Deputado Osmar, participarei junto com vossa excelência, com o deputado Neto, com o deputado Láugert, com o deputado Roberto, que eu sei que é um deputado também da cultura e quer realizar propostas nesse sentido. Então, eu inicio o mandato para aprender muito. Deputado Arnaldo Melo, vossa excelência, eu tenho como professor da gente, o admirei como presidente da casa, como deputado, como governador e continuo admirando a trajetória de vossa excelência e com muitos. Estou aqui para escutar, para aprender, mas, sobretudo, para construir presidente Irassema. Agradeço. Obrigado.